Durante o dia, o movimento não é lá essas coisas. E no comecinho da manhã, é bem pior. Por exemplo, esta área aqui, que fica próxima ao prédio da arquitetura, fica praticamente deserta. E foi aqui que o auxiliar de serviços gerais conseguiu, junto com o vigilante, ajudar a aluna do curso de arquitetura que sofria um mata-leão de um homem que invadiu a universidade. Uma cena que ela ainda não tinha visto no campus. Essa jovem, que era a aluna, ela estava sentada, chegou junto com a gente. Ela sentou lá. Foi aí que ele veio por trás dessa jovem e apertou ela, né? Deu uma cravada nela com o braço. Ela começou a gritar para o socorro, não sabia o que fazer. Comecei a correr. Aí ela achou que eu ia deixar ela para trás. Eu peguei a pastora, foi a única coisa que eu tive na reta. E comecei a acertar ele e não soltava ela por nada. O homem estava sem documentos e não quis se identificar para a polícia. Ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Vitória, A vítima também esteve na delegacia, mas não quis gravar a entrevista. O motivo da agressão ainda é desconhecido. Queria ajudar ela a salvar, né? Não sei, porque outra pessoa não iria reagir por nada, né? Qualquer pessoa no meu lugar eu achei correria, né? Com medo, mas aí eu falei, não, tenho que tentar ajudar ela pelo menos. Porque eu não posso ver uma pessoa quase morrendo praticamente na minha frente.